Bom dia a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, damos início ao lançamento da nova matriz insumo e produto do Estado do Rio de Janeiro, elaborada numa parceria entre as Universidades Federal do Rio de Janeiro, FRJ, e Federal Rural do Rio de Janeiro, a pedido do Parlamento Fluminense. Esse trabalho foi coordenado pela Assessoria Fiscal da Alerja, em parceria com o Fórum Permanente de Desenvolvimento e Estratégia do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. E nessa oportunidade agradeço aqui a colaboração nesse período da nossa Geisa e do nosso amigo Mauro Osório. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Quero convidar para estar conosco à mesa o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha. Convidar para estar conosco à mesa o deputado estadual Luiz Paulo. convidar Roberto Ardengue, presidente da SBP, para estar conosco aqui à mesa. convidar o professor Fábio Freitas, diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para estar conosco à mesa. convidar o professor Joílson Cabral, do Programa de Prós-Graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para estar conosco à mesa. Eu disse SBP, mas é IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo. Mas é isso ou é essa ou é isso? Faz bem. Quero saudar a presença dos deputados Mônica Rodrigues, Mônica, perdão, Francisco. Saudar a deputada Marta Rocha, Célia Jordão, deputado Valdeque Carneiro. Vamos trazer duas deputadas aqui, né? Deputada Marta Rocha e Célia, para estarem aqui conosco, se puderem, se não... Mas tem que ter uma presença feminina nessa mesa aqui. Deputada Mônica Francisco, por favor, aqui conosco. Isso não é um convite, é uma... Uma convocação. Vem, Célia. Deputado Jari conosco, e deputado Rafael do Gordo também com a gente aqui, sejam bem-vindos. Estou vendo muitas pessoas aqui conhecidas. Nossa Magda Chambriand, do nosso Instituto Cláudia Lecoque, a nossa Cláudia da Firjan, nosso Jorge Bittar, nosso Fernando Lopes, Rodrigo... Eu acho que esse momento é um momento diferente. A gente faz tanta sessão solene aqui com o hino nacional, para a economia do Estado merecia, inclusive, ouvirmos o hino. Não é isso? Porque é desde a década de 90 que a gente não tem um estudo desse. 96, diz aqui o nosso amigo Luiz Paulo. É com muita satisfação que estamos encerrando essa legislatura, com a apresentação da Matriz de Insumo e Produto, mais uma importante contribuição da LERJ para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, fizemos aqui o lançamento da nota técnica do Complexo Econômico do Shell da Saúde, um trabalho primoroso da assessoria fiscal, comandada pelo nosso amigo Mauro Osório. Quero ser justo aqui e atribuir aos deputados Luiz Paulo a paternidade da ideia de renovarmos essa matriz. Muito me orgulho vir aqui a esta Casa de Leis, junto com os colegas deputados, representantes da academia, principalmente nossos parceiros da Universidade Federal Rural e da UFRJ, e os integrantes de diversos segmentos do setor produtivo. Esse estreitamento da proximidade com os diversos atores da sociedade em busca de soluções para o nosso Estado é um avanço dessa gestão que me deixa muito feliz. O Estado do Rio de Janeiro vive um momento de boas expectativas. A adesão ao regime de recuperação fiscal nos permitiu o necessário equilíbrio de contas. E, ajudado pelos resultados do setor de petróleo, vivemos um bom momento. Não podemos só aproveitar o hoje. Vejo que há uma janela de oportunidade para avançarmos num planejamento estratégico que nos permita melhorar os índices do presente e projetar o futuro que a nossa sociedade merece. A LERJ tem se empenhado em pensar o Estado, o desafio de mover os motores da nossa economia, porque desde a década de 70 o Estado perdeu 40% da participação do PIB nacional. Passou da segunda para a sexta posição em termos de empregos formais no setor industrial, entre 1985 e 2021. Perdemos Bittar. Segundo lugar para o Aminas, perdemos para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu digo que o Goiás está em sétima posição e tem crescido. A matriz de insumo e produto é uma ferramenta fundamental para acertarmos nas apostas para o desenvolvimento. Vai nos permitir simular os resultados dos investimentos, dos incentivos, fazer projeções. Recentemente, a LERJ promulgou a emenda constitucional nº 92 de 22, que incluiu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social na Constituição Estadual. Essa nova norma determina que a matriz deverá servir de base para o planejamento de ações que nos levem a um círculo virtuoso. Desde 1996, que o Rio de Janeiro não conta com esse sistema. A LERJ, por meio da nossa assessoria fiscal, encomendou aos economistas. Joilson Cabral, professor da Universidade Rural, e Fábio Freitas, da UFRJ, a missão de construir esse novo raio-x. Também contribuiu bastante Roberto Olinto, ex-presidente do IBGE. Aqui os nossos agradecimentos. Todos os nossos esforços nesses últimos quatro anos foram para que o Rio volte a ter o protagonismo que merece. Esperamos que a matriz seja bem aproveitada pelo governo, prefeituras e o setor privado no planejamento de investimento. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Vi aqui passar o Flávio Serafim, nosso deputado. Também está presente o deputado Dionísio Lins. Viu o Rafael Almada também por aqui, está aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. E agora passo a palavra ao nosso Mauro Osório, que fará uma apresentação da nova matriz. Quer fazer no... Porque, na verdade, a apresentação hoje é do professor Joilson, do professor Fábio. É só fazer um registro, um agradecimento. Saudar aí todas as deputadas e deputados. Saudar também a professora Esther Dueck, que acabou de chegar também. Espero que o Rio de Janeiro, dessa vez, não habita fácil de vir de casa. Vão ter várias pessoas, provavelmente, aí em Brasília. E que nosso presidente André, Magda, Esther, e que a gente possa aproveitar devidamente também essa presença lá com o nosso dever de casa. A ideia é, quando o André me convida, quer dizer, para vir aqui para a assessoria fiscal da LERJ, e não é só uma assessoria fiscal, na verdade, é pensar a questão do desenvolvimento econômico e a questão fiscal articulada, quer dizer, a isso. E nós começamos a trabalhar, fizemos vários documentos, ajudamos o presidente na construção do Fundo Soberano. Fizemos uma nota que foi fundamental, o presidente André liderando a defesa aí do Galeão, que é fundamental aí para nós, quer dizer, o Rio de Janeiro, uma das coisas que ele tem importante, é uma logística muito privilegiada, que precisa ser melhor utilizada. Fizemos a nota técnica do Complexo Petróleo e Gás, a nota técnica do Complexo Saúde, e hoje nós estamos terminando esse ano, acho que de uma forma muito bacana, muito legal, fazendo aí a nota matriz de sumo produto. O planejamento estratégico foi colocado pelo deputado André, pelo deputado Luiz Paulo e todos os demais aí na Constituição. E aí é isso, a ideia é a gente investir em infraestrutura, reestruturar o setor público e planejamento, 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 e a matriz de sumo produto como raio-x, como um instrumento que é para que esse planejamento possa ser executado. Enfim, tirar o Rio desse longo círculo vicioso e colocar no círculo virtuoso. Agradecer muito ao presidente André, a todos os deputados e deputadas, que a gente teve a parceria aí há dois anos, que a gente já está aqui trabalhando, e estamos aí à disposição para a gente continuar. A luta continua e vamos tirar o Rio do círculo vicioso para o círculo virtuoso. E ouvir agora o professor Jorilson e o professor Fábio. Fábio vai falar primeiro. Eu passo a palavra a Fábio Freitas, diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai usar a palavra. Em relação ao tempo, fique à vontade, logicamente não pode ser mais muito longo, mas fique à vontade. Por favor, professor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para trazer o resultado desse trabalho coletivo, esse trabalho importante para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei onde vai passar, a apresentação já começa ali. Opa, fica assim mesmo? Não, está bom. Tem alguém no comando aí. Não, está ótimo. Então, eu vou pedindo para passar, porque ela está toda em ritmo. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o projeto. Depois, eu vou falar da tabela de recursos e uso, que é um dos produtos. Da tabela de passagem, que é um outro produto. E, finalmente, da base de dados da matriz insumo-produto do Rio de Janeiro. Bom, esse projeto partiu de... teve como motivação iniciar um diagnóstico acerca da necessidade de um marco quantitativo para o planejamento e elaboração de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. E a resposta a esse diagnóstico foi esse projeto de construção de uma matriz insumo-produto para o Estado do Rio de Janeiro, com informações estruturais para o ano de 2019. O motivo do ano de 2019 é exatamente o fato das contas regionais estarem disponíveis com dois anos de defasagem. Então, a conta de 2020 só está disponível agora no final do ano. E a gente, então, só tinha 2019. E, de fato, 2019 é um ano melhor, uma vez que 2020 foi o primeiro ano da pandemia. Então, como marco para uma análise estrutural, o ano de 2019 é mais recomendável. E foi por isso que a gente manteve, então, nessa base. Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico e todo o processo que levou à construção dessa proposta partiu, em grande medida, do nosso deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, aqui ao meu lado, que sempre foi um entusiasta desse tipo de instrumental e da necessidade desse tipo de instrumental para poder pensar e analisar a política pública no estado do Rio de Janeiro e fez todos os esforços para que isso pudesse ser viabilizado no âmbito da Alerj. Então, agradeço bastante o apoio e todo o esforço para viabilizar esse projeto. Também foi muito importante a assessoria fiscal da Alerj com o seu presidente, o professor Mauro Osório, e também sua equipe, em particular o Henrique Rabelo, que acompanhou de perto esse processo. Agradecer bastante que também acompanharam e conduziram todo esse processo da melhor forma possível. E, finalmente, o deputado André Siciliano, presidente da Alerj, que encampou o projeto, levou adiante e deu meios para que ele pudesse chegar a bom termo. Do ponto de vista financeiro, o projeto foi viabilizado pelo aporte de recursos da Alerj para sua realização. Do ponto de vista técnico, a construção da matriz insumo-produto do Rio de Janeiro foi viabilizada por meio de acordos de cooperação técnica entre a Alerj e a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Só um pouquinho, só um instantinho. Na UFRJ, a nossa equipe, eu queria aqui também agradecer a nossa equipe, a equipe contou com a professora Esther Dweck, apenas recentemente ela teve que se ausentar para estar em Brasília na transição, mas ela foi de fundamental, a contribuição dela foi fundamental ao longo de todo o projeto, na condução das atividades e no desenho da metodologia. Eu queria agradecer também a participação ativa do Roberto Olinto, que é ex-presidente do IBGE, especialista em contas nacionais e matriz insumo-produto. Também queria agradecer muito a parceria e todo o trabalho do Frederico Cunha, ex-coordenador de contas regionais do IBGE, e com conhecimento profundo do sistema de contas regionais, que foi fundamental para que esse projeto pudesse chegar a bom termo. Antes, também, eu também queria agradecer a parceria do professor Wilson Cabral, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e, extensivamente, também queria agradecer a toda a sua equipe. O projeto contou ainda com as parcerias decisivas do CEPERJ, uma instituição do estado do Rio de Janeiro que abriga a base de dados das contas regionais compiladas pelo IBGE, e, em particular, em relação ao CEPERJ, eu queria muito agradecer a participação do Pedro Serra, que foi o técnico responsável pelo contato e que viabilizou todo o acesso às informações. Também contamos com a parceria da Secretaria de Fazenda, muito importante, na verdade, essencial, porque ela forneceu as informações da nota fiscal eletrônica sobre as exportações do Rio de Janeiro para outras unidades da federação, e também as importações do estado do Rio de Janeiro, que foram oriundas de outras unidades da federação. Na CEPAS, agradecemos ao secretário e toda a equipe, e também gostaria de agradecer, especialmente, ao André Barbosa e sua equipe, que foi o nosso contato, foi o contato mais direto com a nossa equipe da UFRJ, a equipe do projeto. Então, pode continuar. E eu queria fazer um disclaimer aqui, dizendo que todas as transferências de informação foram formalizadas e todas as cláusulas de sigilo e proteção foram respeitadas nesse processo para que não houvesse nenhum tipo de problema em respeito de sigilo estatístico ou outro tipo de sigilo. Pode continuar, por favor. Vamos começar, então, pela tabela de recursos e usos. A TRU, como a gente chama, carinhosamente, abreviação, elas apresentam as informações sobre as operações de oferta e demanda de produtos em um sistema econômico em um determinado período. Pode continuar. A tabela de recursos organiza as informações sobre a oferta de produtos com detalhamento para a produção de bens e serviços por parte das unidades de produção localizadas no estado do Rio de Janeiro e classificadas pela atividade econômica principal em que participam. A importação de bens e serviços de outras unidades da Federação e do resto do mundo. As margens de distribuição de comércio e transporte e os impostos sobre produtos que compõem o valor da oferta total dos produtos a preço de consumidor. Pode continuar. A tabela de usos organiza as informações sobre a demanda de bens e serviços com detalhamento para a demanda intermediária de produtos utilizados como insumos nos processos produtivos por parte das unidades de produção agrupadas ou classificadas em atividades econômicas, a demanda final de produtos para consumo, formação bruta de capital, investimento, e exportações para outras unidades da Federação e para o resto do mundo. Essa é a tabela de recursos para o caso mais agregado que vamos disponibilizar. Vamos disponibilizar as informações no nível de agregação de 12 produtos, 12 atividades, 16 produtos, 16 atividades, e o nível mais desagregado de 102 produtos e 56 atividades. Ali, em destaque, volta só um pouquinho, em destaque ali é uma parte da tabela que capta a estrutura de produção do Estado do Rio de Janeiro. É a chamada tabela de produção, que diz quanto é o valor da produção de cada atividade de cada produto por parte de cada atividade no Estado do Rio de Janeiro. Pode seguir? No destaque ali é o valor da produção das atividades, a partir disso a gente tem a estrutura de produção da nossa economia em termos da sua divisão setorial. Pode seguir? E tem também o detalhamento do total por produto que é produzido pelas unidades produtoras no Estado do Rio de Janeiro. Seguindo? O último quadro à direita ali é a parte das importações. Tem a gente, no caso de análise regional, vai ter as importações do resto do Brasil, das outras unidades da federação, e as importações do resto do mundo. Pode continuar? Dão os totais e o total por produto. Pode continuar, por favor. E o total por produto das importações. Seguindo? Finalmente, o terceiro quadro que acompanha a tabela de recursos é a parte da oferta que diz como a gente, a partir do valor que é obtido a preços básicos, o valor ao preço que o produto está disponível para o consumidor, está disponível, desculpa, está na porta da fábrica, após a sua produção, para transformá-lo aí sim a preço de consumidor, que é o preço disponível, ao qual o produto está disponível para o consumidor final. Então, a gente parte da oferta total a preço básico, que é a soma das importações e da produção do Estado, segue, pode seguir, adicionando o valor dos impostos sobre produtos que passam a incorporar o valor final dos produtos, dos bens e serviços, seguindo, também acresce as margens de comercialização e de transporte, que também passam a fazer parte do valor final dos bens e serviços, e, finalmente, obtém, pode seguir? E obtém o total da oferta a preço de consumidor disponível no Estado do Rio de Janeiro em 2019, por produto. A tabela de usos, são duas tabelas básicas, a tabela de usos é a demanda. Então, a gente vai ter, por produto, pode ir? O destaque primeiro é a demanda intermediária, como as atividades demandam produtos para utilizá-los no seu processo produtivo. Pode seguir. Ali, na linha de totais, a gente vai ter o total do consumo intermediário das atividades, cada atividade, no caso, mais desagregado, 56 atividades, aqui 12, pode ir. Também a gente tem, nós vamos ter o total por produto demandado como insumo pelas atividades econômicas, pode seguir. A outra parte da tabela é a demanda final, a demanda para uso final, e a gente tem vários componentes da demanda final, exportações para o resto do Brasil, exportações para o resto do mundo, consumo da administração pública, consumo das instituições sem fins lucrativos que servem às famílias, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e variação de estoques, que são os dois componentes da forma do investimento. Seguindo, embaixo, ali em verde, a gente vai ter o total desses componentes da demanda, seguindo, o total por produto da demanda final na economia, e, finalmente, seguindo adiante, a gente obtém, pela soma da demanda intermediária total e da demanda final, a demanda total, que é igual ao valor obtido na tabela de recursos para a oferta total por construção. Ou seja, esse é um enorme sistema de informações que junta informações de diversas fontes e, por meio da análise de consistência, monta um quadro de informações que é extremamente útil para que se entenda as características do Estado do Rio de Janeiro do ponto de vista das suas atividades econômicas mais relevantes. Vamos seguindo. A construção das tabelas de recursos e uso requer o cruzamento de um grande volume de informações, como havia mencionado, envolvendo estatísticas socioeconômicas e registros administrativos, tais como dados dos sistemas de contas regionais, que estavam disponíveis no CEPERJ, pesquisa anual de indústria, comércio, serviço e indústria da construção do IBGE, pesquisa nacional por amostra de domicílios continuada do IBGE, pesquisa de orçamento familiar do IBGE, sistema integrado de comércio exterior, informações sobre o comércio exterior do CISCOMEX, balanços contábeis de empresas e serviços de utilidade pública, dados coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Agência Nacional de Energia Elétrica, informações da base de dados da nota fiscal eletrônica na Secretaria de Fazenda do nosso estado, e isso é um conjunto enorme de informações que foram cruzadas para obter essas estimativas todas, e isso é importante até como aspecto de coordenação das atividades de gestão do estado do Rio de Janeiro. Desculpa, volta um pouquinho. A metodologia utilizada pela equipe na construção das tabelas de recurso e uso é compatível com o que é adotada pelo IBGE na compilação do sistema de contas regionais e no sistema de contas nacionais, e também é compatível com a última versão do manual do sistema de contas nacionais das Nações Unidas. Então, isso é importante, porque quer dizer que esse trabalho vai produzir informações que podem ser comparadas com outras no resto do mundo e no Brasil, e isso é muito importante para vários tipos de estudos que podem ser feitos com essa base de dados. Pode continuar, por favor. As tabelas de recurso e uso serão disponibilizadas, eu já disse isso, mas vou enfatizar mais uma vez, da seguinte forma, pode seguir. O nível de agregação de 12 produtos e 12 atividades, incluindo uma tabela com os componentes do valor adicionado, ou seja, salários, excedente operacional bruto, ocupações, contribuições sociais, outros impostos ligados à produção, isso vai estar disponível nesse nível, continuando. Também, o mesmo tipo de informação ao nível de 16 produtos e 16 atividades. E, finalmente, o nível mais desagregado, de 104 produtos e 56 atividades. Nesse nível, entretanto, pode continuar, não foi possível incluir a tabela com os componentes do valor adicionado, porque as informações disponíveis não permitiram. Então, seguindo, pode ir adiante. A gente agora vai falar das tabelas de passagem. Vamos lá. A construção da base de dados da matriz de sumo produto a partir das tabelas de recurso e uso, requer que sejam estimadas as chamadas tabelas de passagem que complementam as informações presentes na tabela de usos. Pode ir. A tabela de usos, como a gente viu, é valorada a preço de consumidor, preço para o consumidor final, e representa as fontes de demanda pela oferta total de produtos, ou seja, incluindo a oferta da produção do Rio de Janeiro, as importações de outras unidades da federação e as importações do resto do mundo. Por favor. As tabelas de passagem fornecem, então, informações para que a demanda pela oferta total passe a ser valorada, em primeiro lugar, a preços básicos, ou seja, os preços de porta de fábrica, e por meio da dedução do valor dos impostos sobre produtos e das margens de comércio e transporte de cada operação de demanda pelos produtos. Continuando. As tabelas de passagem também fornecem informações para que possamos decompor a demanda pela oferta total de produtos, em demanda pela produção do Rio de Janeiro, demanda pelos produtos importados do resto do Brasil e do resto do mundo. Pode seguir. Para a construção da nossa matriz aqui, em sumo produto do Rio de Janeiro, foram estimadas seis tabelas de passagem. A tabela de destino de impostos sobre produtos, a tabela de destino de margens de comércio, a tabela de destino de margens de transporte, a tabela de demanda de produtos importados de outras unidades da federação, de demanda de produtos importados do resto do mundo, e, finalmente, de demanda pela produção do Rio de Janeiro, a preços básicos. As tabelas de passagem serão disponibilizadas nos seguintes níveis de agregação. 102 produtos e 56 atividades, 16 produtos e atividades, 12 produtos e atividades. As tabelas de passagem são organizadas da mesma forma que as tabelas de uso. Seguindo. Pode ir. Vai demorar um pouquinho. Pode continuar. Vai. Pode ir. Segue adiante, por favor. Isso. Agora... Ficou embaçadinho. Volta e vai de novo. Ou passa pelo lado ali. Tenta isso. Ai, Deus. Por quê? Se puder sair da apresentação manualmente, talvez facilite. Isso. Exato. Obrigado. Ai, pode voltar para o modo apresentação. Por favor. Pode voltar para o modo apresentação. Não, não, não. Lá embaixo. Isso. Desculpa, gente. Isso. Isso aí. Agora, nesse aí, volta para o modo apresentação. Por favor. Jesus, não. Vamos lá. Por que que ele não foi, né? Desculpa, gente. Vai chegar. Tá bom. Vai chegar. Vai dar no mesmo. Vai lá. Pode ir. Deixa. Eu vou falar. Você não consegue entrar aí diretamente, né? E apertar em apresentação ali, abaixo, à direita. Embaixo. Embaixo, à direita. Aí. Isso. Por favor. Não dá? Vou falar daqui, com base nisso aqui. A tabela é igual à tabela de usos. Tem uma parte que é a demanda intermediária. O significado é o valor dos impostos incluídos em cada operação de demanda. Porque, embutido no preço ao consumidor, tem os impostos sobre produtos que incidem sobre esses produtos. E são pagos por quem compra, no caso ali, da demanda intermediária, as unidades produtoras, as atividades econômicas. Não é isso? No total de cada coluna ali, dessa parte da demanda intermediária, você vai ter o valor total dos impostos pagos, de impostos sobre produtos pagos pelas atividades econômicas ao adquirir seus insumos. Seguindo, a demanda final vai ser a mesma coisa, com o valor dos impostos que estão incluídos no valor das compras de bens e serviços por parte, para exportação, consumo e investimento, está certo? E o total do valor por produto de impostos, que deve ser igual ao que a gente tem na tabela de recursos, para que o sistema esteja balanceado. Pode seguir? Veja se botando na segunda vai... Pode ir adiante, por favor. Isso, obrigado. Bom, vamos... A segunda tabela é a tabela de importação. Eu detalhei só para dar uma ideia das informações que estão disponíveis. A gente vai ter as importações, no caso das margens de comércio, só para deixar claro, e transporte, é o mesmo procedimento dos impostos, é o valor que está incluído no valor dos insumos comprados pelas empresas e pela demanda final da economia. Seguindo, na tabela, essa tabela de demanda de produtos importados, é o valor da importação de cada produto por parte de cada atividade econômica em 2019, a preço de 2019. No final, ali, na linha, você tem o total do valor das importações pelas atividades, o total por produto, e a mesma coisa para a demanda final, o valor das importações associadas à demanda final. É importante a gente ter essa informação para saber o quanto o Rio de Janeiro, por exemplo, teria de espaço, eventualmente, com alguma mudança na sua estrutura produtiva, para passar a atender domesticamente, aqui no Estado, essa produção que, hoje em dia, está vindo de outros estados da federação. Seguindo, a gente vai ter importações do resto do mundo, com o mesmo tipo de informação, você pode pular para a última, dessa sequência, que é a tabela de demanda pela produção do Rio de Janeiro. Aí é a demanda pelo que é produzido no Rio de Janeiro, a demanda por parte das atividades econômicas e a demanda final de consumo, exportações e investimento de produtos que são produzidos no Estado do Rio de Janeiro, com todas as informações, por atividade ou por componente da demanda final e o total, que tem que ser igual da tabela de recursos. Seguindo adiante, por favor. A gente volta, então. Espero que agora funcione a apresentação, senão a gente vai assim. Bom, então, vou falar daqui assim mesmo, a metodologia para a construção das tabelas de passagem envolve o uso de informações utilizadas na construção das TRU e combina com três outras fontes de informação, uma é a classificação de destino das importações por categoria de uso, ou seja, consumo, bens de intermediários, bens de consumo e bens de capital. Pode ir? Isso, pode seguir? Pode ir agora adiante. A classificação do destino das importações de bens intermediários, com base num alto nível de detalhamento da descrição, no nível da nomenclatura comum do Mercosul, que é um nível muito detalhado e com isso a gente consegue encontrar o uso, o destino, o setor que utiliza o produto mais facilmente com esse detalhamento. Pode ir adiante. E as informações estruturais da matriz de insumo-produto brasileiro de 2015, que foi atualizada, desculpa, foi atualizada pelo Grupo de Indústria e Competitividade do Instituto de Economia, com as informações parciais do Sistema de Contas Nacionais para o ano de 2019. Continuando, por favor. Finalmente, a gente chega à base de dados da matriz de insumo-produto. Tudo isso que está aí é base de dados da matriz de insumo-produto. Agora vamos entender um pouquinho, onde depois eu vou deixar com o professor Jô Wilson. De posse das tabelas de passagem, a gente pode proceder à construção da base de dados da matriz de insumo-produto especificamente, e da versão básica do chamado modelo de insumo-produto, que fundamenta as análises de impacto na economia. Pode seguir, por favor. Seguindo a forma de divulgação do IBGE para a matriz de insumo-produto do Brasil, a partir das TRU e das tabelas de passagem, são calculadas as seguintes matrizes de coeficientes técnicos, que são coeficientes que têm o valor do insumo por unidade de valor da produção de cada atividade. Por favor, seguindo. A matriz de coeficientes técnicos de insumos produzidos no Rio de Janeiro, a matriz de coeficientes técnicos de insumos importados das outras unidades da federação, a matriz de coeficientes técnicos de insumos importados do resto do mundo. Pode continuar. As matrizes de coeficientes técnicos são disponibilizadas nos seguintes níveis de desagregação. 102 produtos e 56 atividades, 16 produtos e 16 atividades, e 12 produtos e 12 atividades. Isso é um exemplo, em nível 12 por 12, de 12, desculpa, 12 produtos e atividades, os coeficientes técnicos para cada atividade e cada produto. Pode seguir. Da tabela de produção contida na tabela de recursos, obtém-se uma matriz que a gente chama de market share, seguindo, cujas colunas apresentam informações sobre a parcela de cada atividade no valor da produção de cada um dos produtos. Seguindo. Finalmente, dessa matriz de participação de mercado e dos coeficientes técnicos que a gente obteve anteriormente, obtém-se, finalmente, a matriz de coeficientes técnicos intersetoriais, ou seja, a demanda de setores, da oferta de setores. Vamos lá. E, finalmente, a partir dessa última matriz de coeficientes técnicos, a matriz de Leontief, a matriz intersetorial de Leontief. A matriz de impactos intersetoriais de Leontief, ela está no cerne das metodologias de análise de impacto, de impactos com base no chamado modelo básico de Leontief. Pode seguir. O Leontief foi agraciado com um prêmio Nobel de Economia, justamente por conta dessas contribuições. Essas matrizes intersetoriais, essas duas últimas, vão ser disponibilizadas nos níveis de agregação de 56, 16 e 12 atividades econômicas, elas são atividade por atividade. E, agora deu certo, finalmente, essa é a matriz de coeficientes técnicos, no nível 12 por 12, e, seguindo, a matriz de impacto de Leontief para o estado do Rio de Janeiro, no nível 12 por 12, em amarelinho, estão ali os coeficientes multiplicadores do setor sobre o próprio setor. São maiores do que um, porque, quando a demanda pela produção de um setor aumenta, ele atende a essa demanda, mas, se a própria produção dele é usada na produção, ele tem que produzir uma quantidade adicional para aumentar a produção, e isso dá um multiplicador. E o resto, fora da diagonal ali, são os impactos de um setor sobre os demais. Essa interdependência é justamente o ponto focal do modelo insumo-produto que permite fazer análise de cadeias produtivas e sua relevância para a análise de impacto da economia, com vários desdobramentos. O professor Joilson vai, então, desenvolver essa parte dos desdobramentos, das aplicações do modelo. Obrigado e agradeço a todos pela paciência. Obrigado, professor. Muito consistente o nosso MIP. Saudar aqui a presença do deputado Alexandre Quinoploch, deputado Gustavo Tutuca, deputado Carlos Augusto, deputado Atia Ju, deputado Dani Monteiro, do Fábio Barbosa Passos, vice-reitor da UF, da STER, do EC, que, se Deus quiser, é a nossa futura ministra, professora da... É verdade, vamos bater palmas. Professora da UFRJ, nosso amigo Guilherme Messeis, da Confederação Nacional do Comércio, diretor de Economia e Inovação, José Domingos Vargas, Associação Comercial do Rio de Janeiro, mando um abraço para o nosso amigo Jôza lá, Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Daniel Ribeiro, diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFRJ, da nossa querida Rural, Álvaro Bernais, doutorando da UFRJ, Ricardo Brandi, diretor do Sinfri RJ, professor Paulo Bahia, um beijo, meu irmão, muito obrigado pelo carinho, deputado Chico Machado, deputado Renata Souza, deputado Carlos Mink, Marcelo da Silva Conceição, Tribunal de Contas, Auditor Fiscal Externo, Frederico Lavorinha, Félix, do Tribunal de Contas do Estado, Carla Cristina, a nossa querida Carla, que eu já citei aqui, setor de joias da FIJAM, Isabel Maria Brito, do CEPERJ, presidente, Geraldo Tadeu Monteiro, da Faculdade de Direito da UERJ, seja bem-vindo, Pablo Vilarim Gonçalves, da Casa Civil, Israel Lins, da Câmara de Vereadores, André Souza Barbosa, secretário de Fazenda, superintendente da Secretaria de Fazenda, Daniel Dias, superintendente de Trabalho e Empreendedorismo, prefeitura de Nova Iguaçu, Thompson Lemos, subsecretário adjunto da Receita da Cefaz, Lucas Siqueira, assessor de Economia da Prefeitura do Rio de Janeiro, Jorge Cunha, superintendente da Secretaria de Transporte, Leonardo Mazurana, da Fundação CEPERJ, diretor Augusto Raup, do Instituto Nacional de Tecnologia, João Vicente Monteiro Ferraz, do CEPERJ, Marcel Grilo Balaziano, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro, Anderson Santos, assistente administrativo da nossa Universidade Rural, Luciana Ferreira, professora da Universidade Rural, Maria Lucinda Mara, conselheira assessora da CEPLAG, CRCRJ, Cristian Travassos, consultor econômico do SENAC, Igor Muniz, assessor de Diretor de Relações Institucionais da Petrobras, Glória Moraes, Rede ProRio da Universidade de Mackenzie, professora, Sérgio Martins, subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Walter Lucas da Silva, do Clússio de Tecnologia Naval, diretor-presidente, Tatiana Abrams e o nosso Rodrigo, da Firjan, Nina Karamkuchanski, Rio Indústria, superintendente, Márcio Ferreira do Rio Indústria, vice-presidente de Conselheiros, Celso Dantas do Rio Indústria, vice-conselheiro, mandou um abraço para o nosso Serginho lá, e Alex Martins Villela, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal de Seropédica, Denis Souza Costa, Prefeitura Municipal de Seropédica, Ivana Xavier, Petrobras, economista. Passa a palavra agora ao nosso amigo, professor Joilson Cabral. À esquerda. À esquerda, Joilson. Nada contra a direita. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui o presidente da casa, deputado André Ciliano. Presidente, gostaria de parabenizá-lo, já inicialmente, pela sua aproximação da Academia Fluminense. Você trouxe aqui para a LERJ assessoria fiscal, promoveu convênios. Isso mostra que a universidade, ela consegue contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, em um momento que nós fomos tão atacados ao longo de alguns anos. Cumprimentar também o deputado Luiz Paulo, que é o maior entusiasta desse trabalho. Se fosse lá na Baixada, deputado, a gente falaria o padrinho do trabalho. Cumprimentar os demais parlamentares aqui, o deputado Valdeck, deputado Acelia, e todos os parlamentares que estejam na casa. Como o Fábio já fez um agradecimento um pouco mais extenso, eu vou ser um pouco mais breve, dado o adiantar da hora, mas eu não poderia deixar de falar e agradecer à Secretaria de Fazenda, na figura do Thompson, agradecer ao Leonardo Lobo, que foi um parceiro de primeira hora. Agradecer ao André também, que viabilizou a disponibilização das notas fiscais eletrônicas. E eu brinquei com o Thompson hoje já, que a Fazenda tem que entender que ela também é um centro de estatísticas, porque temos muitos dados lá, e dados primários muito interessantes. E também gostaria de agradecer a parceria com o CEPERJ, na figura do Pedro, assim como o Fábio colocou, o CEPERJ que foi tão aparelhado aí na campanha, mas mostra a importância de um centro estadual de estatística para o estado do Rio de Janeiro, porque sem o CEPERJ, esse nosso projeto, ele dificilmente seria viabilizado, porque a gente teve que utilizar os dados que são cedidos pelo IBGE para eles. E, assim, gostaria de agradecer a presença de todos num dia tão próximo ao Natal. Estou aqui muito satisfeito em ver o plenário tão cheio, porque aqui a gente está finalizando um trabalho, entregando um trabalho. Mas, na prática, espero, deputados, que a gente esteja iniciando aqui uma cultura de planejamento no estado, porque essa ferramenta é exatamente uma ferramenta de planejamento e de análise de impacto. Então, eu vou trazer aqui, época de Copa do Mundo, não foi tão bom para a gente, mas foi bom para os nossos irmãos. Fábio e eu estávamos muito entrosados, então, a minha apresentação vai complementar a apresentação do Fábio, apesar de não ter sido nada combinado. Vou complementar meu amigo Marcel aqui também. Apresentação, por favor. Então, aqui a gente está num seminário de lançamento da matriz de insumo-produto, então, estamos aqui fazendo o cumprimento de uma etapa desse trabalho. A parte técnica, o Fábio fez uma explanação muito boa e detalhada, então, eu vou fazer uma parte menos técnica e mostrar qual é a importância, quais aplicações podem ser realizadas com essa ferramenta. Pode passar, por favor. Então, minha apresentação está dividida em duas partes, uma parte mais introdutória do que é o modelo de insumo-produto e a segunda parte de possíveis aplicações. Essa primeira parte, eu vou ser bem breve, porque o Fábio já cumpriu essa agenda, para a gente não avançar muito na hora. Pode passar. Então, a matriz de insumo-produto, ela foi proposta por Leontief em 1936, e em 1976 ele ganha o Nobel. Mas o que é isso matematicamente? É uma matriz, o nome já diz, é uma matriz. Então, tem matemática, é um sistema de equações lineares que vai descrever essa nossa estrutura produtiva de uma economia para um determinado ano. Por que eu estou frisando de uma economia para um determinado ano? Nosso trabalho aqui em Rio de Janeiro, o ano base, 2019, como explicado pelo Fábio, 2019, o motivo são a disponibilização das contas regionais. Alguns de vocês podem pensar, poxa, mas 19 está tão longe de 22, mas vocês têm que entender que a estrutura produtiva, ou seja, as funções de produção, o jeito de produzir, ele é relativamente constante no curto prazo. Tanto que o IBGL disponibiliza matrizes de 5 em 5 anos. Então, nós temos uma matriz muito fidedigna da estrutura produtiva do Estado. E o que é essa matriz? Ela é uma ferramenta de planejamento e análise de impacto amplamente utilizada tanto em economias em desenvolvimento como em desenvolvimento. A ONU, junto com a FMI, apontam para o uso dessa metodologia. Na fazenda tem a coisa do tax gap que a UFMI vem pedindo para tentar mensurar esse tax gap, por exemplo. Pode passar, por favor. Aqui é um resumo esquemático. O Fábio trouxe as tabelas, mas eu trouxe um resumo esquemático. Vou ser bem breve aqui, só para mostrar. Não dá para ver. Mas as linhas, as linhas dessa matriz, ela vai me dar as vendas setoriais e as colunas às compras. As colunas, a gente pode entender de forma não tão... de forma mais leiga, que é a função de produção e as linhas às vendas. Ou seja, na coluna, de onde os setores compram seus insumos, nas vendas, para onde eles vendem seus insumos. Mas o Fábio foi técnico nessa explicação, eu vou passar, por favor. E aí vem a pergunta, o que a gente pode responder com essa metodologia ou com esse método? Volta para mim, por favor. Então, qual é a pergunta que a gente responde com a matriz de insumo-produto? Se tiver uma variação exógena na economia, sendo na demanda ou de custos, qual o impacto dessa variação na estrutura produtiva? Ou seja, pensem em uma onda. Quando a gente joga uma onda, essa onda não cria algumas forças na água? Como é que... Pensa que essa pedra que a gente jogou seja o impacto na economia, como que isso se distribui? São essas ondas. Então, a gente consegue responder exatamente essa pergunta. Como que ela vai se distribuir na economia? Pode passar, por favor. O Fábio já falou o ano-base 2019. A matriz de insumo-produto é um pouco diferente da TRU, porque a TRU não é uma matriz quadrada, é atividade por produto. Na matriz de insumo-produto, nós só podemos fazer análises setoriais ou de produto. Então, a nossa matriz, ela vai ter uma tecnologia de setor, que no nosso trabalho, o maior nível de desagregação são 56 setores ou 56 atividades, ou uma tecnologia por produto, que são 102 produtos. Alguns de vocês podem pensar assim, mas só 56 produtos, mais 56 produtos, desculpa, 56 atividades, representa toda a economia. Então, a gente agrega alguns setores ali e cria esse setor. Então, esses 56, eles refletem a estrutura produtiva do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo isso? No domingo, eu estava batendo um papo e as pessoas me perguntaram sobre isso. Eu falei, então, vai ser bom frisar. Então, está representada toda a estrutura produtiva em 56 setores. O Fábio também falou, ela tem compatibilidade com o sistema de contas regionais e a estrutura é bastante similar à MIP nacional, do IBGE. Pode passar. E agora vamos para a parte mais prática. O que a gente pode fazer? Quais são as aplicações? Obviamente, eu não trouxe todas, mas eu trouxe algumas que eu acho que vai deixar mais claro para vocês o uso dessa ferramenta. Porque, como eu disse, a gente está encerrando a entrega de um trabalho, mas espero que estejamos criando a cultura de planejamento. Então, é importante ver a aplicabilidade do modelo. Então, nós podemos estar dividido em quatro fenômenos. O primeiro, o planejamento e a análise dos encadeamentos. Ali eu já coloquei o PEDES. O PEDES é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social que entrou para a Constituição e diz que tem que usar a metodologia de insumo-produto. Então, aqui já mostra a importância dela para o legislativo barra executivo. O Fundo Soberano, que eu acho que tem sido pouco citado nos últimos meses. A gente consegue fazer o impacto de políticas públicas. Então, impacto em quê? O que você está chamando de impacto, professor? Impacto na geração de empregos, na geração de renda, na geração de impostos, de valor adicionado. Então, o BNDES, por exemplo, lançou uma nota técnica no final de outubro. O modelo gerador de empregos. O que o BNDES simula com a matriz nacional, por exemplo? Os projetos apoiados pelo BNDES, eles simulam quanto que vai gerar de emprego. Então, André, no Fundo Soberano, a gente pode utilizar metodologia similar para verificar esses projetos apoiados, o quanto que eles vão gerar de emprego e de imposto. é uma aplicação. No comércio internacional, por exemplo, verificar qual é a importância do Estado do Rio de Janeiro na cadeia global de valor do óleo e gás. Volta lá, por favor. Volta, por favor, slide. Voltar, por favor. Voltar, está passando. Está passando. Voltar, voltar, está passando. Volta, 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 isso. E, por fim, um uso mais recente, que são as matrizes híbridas, ou seja, o que nós conseguimos verificar? Impactos tanto no meio ambiente quanto na geração de energia. Então, a pergunta que se faz nesse tipo de análise é a seguinte. Se uma nova metalúrgica vier para o Rio de Janeiro, qual é o impacto no uso de energia elétrica, que são energointensivas? Qual é o impacto na emissão de CO2? Esse tipo de análise a gente também consegue fazer. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei algumas reportagens de jornal, de jornal, no caso foram todas do valor. O impacto econômico dos mega-eventos não perdurou. Por que não perdurou? Porque os recursos não foram aplicados, os investimentos não foram realizados em setores-chave do Rio de Janeiro. Então, a gente brinca que vai ter um soluço. E esse soluço foi construção civil, empregou muita gente, mas quando acaba a obra, acaba o emprego. Então, teve um soluço. Ali, uma aplicação para a energia. Nós sabemos, Magda, como uma especialista, temos representantes do IBP, que as refinarias estavam trabalhando com cerca de 70% de sua carga, ou seja, 30% de capacidade ociosa. A reportagem saiu um pouco equivocada, porque bota, a refinaria plena carga teria efeito sobre o PIB. E nós sabemos, como os conhecedores das refinarias, que a refinaria não pode operar em plena carga. Mas nós simulamos ali sair de uma capacidade ociosa de 30% para 10%, qual seria o impacto. Então, vimos que teria um impacto sobre o PIB, e também um impacto na inflação. E, por fim, nós calculamos... Todas essas reportagens aqui foram realizadas pelo grupo de pesquisa no qual eu coordeno. E, por fim, nós simulamos e verificamos que o auxílio emergencial seria um colchão de amortecimento de queda do PIB no ano de 2020. Ou seja, o auxílio emergencial, por injetar dinheiro na economia e nos mais pobres, e isso acabou ajudando a atenuar a queda do PIB brasileiro quando a FMI, por exemplo, falava em 9% de queda, nós colocamos para 5% e aí tem o resultado desse trabalho. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei uma lâmina em homenagem ao meu amigo Pablo, Pablo Villarim, que está trabalhando lá os impactos do pacto, e também criou lá um site da transparência do pacto, que é o seguinte. O pacto RJ, eu entendo que seja uma das nossas grandes oportunidades de investimento no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Não vou falar que talvez a última, mas a última dos últimos anos. Então, a pergunta que nós poderíamos fazer, qual o impacto do pacto, que está ali, estão distribuídos os investimentos, não estão empenhados. Ali é um trabalho bem incipiente, só levantamos ali quais são os setores na matriz que seriam beneficiados e os valores. Então, a pergunta que nós fazemos, qual o impacto do investimento desses valores na geração de emprego, renda e arrecadação de CMS, como apontado lá pelo diagnóstico fiscal, que o Rio de Janeiro tem um problema de receita, e não de despesa. Então, o que esse pacto pode gerar de arrecadação para o Rio de Janeiro, para ajudar ou nos auxiliar nas medidas mitigadoras de aumento de receita. Então, o que é a pergunta que está por trás ali? Qual é o multiplicador fiscal do investimento público? Então, nós conseguimos também trazer algum tipo de estimativa para isso. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe o mapeamento da cadeia produtiva do turismo. O que eu quis mostrar aqui? Que a matriz de insumo-produto também dá para você fazer uma análise dos encadeamentos e reverter consensos equivocados na economia do Estado do Rio de Janeiro. O que eu chamo de consensos equivocados e o Mauro Osório também? Alguns setores são ditos como muito importantes para o Rio de Janeiro, mas nunca foram medidos, quantificados. Então, quando a gente olha, faz uma análise aqui, é só da linha e da coluna da matriz de insumo-produto, não é a matriz de 2019, é uma matriz construída no âmbito acadêmico, pelo meu grupo de pesquisa, qual foi esse trabalho, a dissertação de uma assessora parlamentar aqui, da LERJ, orientada por mim e pela professora Maria Viviana, nós vemos o seguinte, que o Rio de Janeiro, o setor de turismo, que é dito como uma vocação e tudo mais, tem um conteúdo de produtos importados muito grande. Então, o que significa isso? Que o parlamento pode verificar quais são esses produtos que são importados, principalmente de outros estados, e fazer alguma política de quê? De trazer essa cadeia produtiva para o Estado de modo a adensar a estrutura produtiva. Então, é também um dos usos desse modelo. Pode passar. Aqui a estrutura de compras, ou seja, quem compra turismo? Vocês podem perceber que quem compra turismo são as famílias. Então, a gente brinca o seguinte, que o turismo não é um setor indutor, ele é um setor induzido, ou seja, ele tem um impacto indireto. O impacto dele vem de uma medida indireta, ou seja, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter renda para eu consumir turismo. Então, é um efeito um pouco diferente, porque a demanda das famílias é importante para esse setor. Então, a gente consegue mapear essas cadeias produtivas. Pode passar, por favor. E aqui já são os resultados para a matriz de 2019, a que está sendo entregue hoje. Eu estava tentando lembrar a palavra que o deputado Luiz Paulo usa, eu chamo de meio digital, o deputado Luiz Paulo usa uma outra terminologia. Mas ali, volta, por favor. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar os encadeamentos dos 56 setores do Rio de Janeiro. Então, está dividido em quadrantes, mas olhem para o quadrante à direita lá. Mais à direita. O que significa aquilo ali? Aquilo ali são os setores-chave da economia do Rio de Janeiro. Isso preocupa. Por que isso preocupa? São setores que são induzidos por uma dinâmica que não nos cabe. Ou seja, tem ali, óleo e gás, extração de petróleo. Extração de petróleo é importante para o Estado? Sim. Saiu hoje uma nota no dia, mostrando que é importante, mas a gente não tem toda a cadeia produtiva no Estado. Então, ele consegue induzir essa cadeia, mas também gera pouco ICMS. Então, essas análises, vamos botar assim, de encadeamentos e encadeadas, nós temos que nos debruçarmos para o planejamento da economia do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. E, por fim, eu trouxe aqui um exemplo de como o investimento, tanto na demanda final ou como um investimento público, o quanto que geraria de ICMS na cadeia produtiva. Porque aqui não é impacto só direto, nós temos o impacto direto e indireto. Então, o impacto em cadeia produtiva. Então, quais os setores que mais geram ICMS se tivessem uma ativação econômica? Seria comércio, aqui, só listei os 10, mas nós temos os 56 setores. Então, comércio, varejista, eletricidade e gás, serviço de telecomunicações, serviço de alimentação, entre outros. Pode passar. E aí, para finalizar, eu espero que vocês tenham entendido que a matriz de insumo-produto é um instrumento de planejamento e análise de impacto consolidado. Requer atualizações seguindo a mesma metodologia, porque quando a gente substitui metodologia, a gente tem uma quebra. Então, de repente, não dá para fazer certas comparações para ver se o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está avançando em determinado setor. E mostra também a importância de a gente ter, mais uma vez, frisar, um instituto de pesquisa estadual forte, capaz de realizar as análises necessárias. Isso aqui eu coloquei na minha lâmina, muito me baseando na economia capixaba. O Instituto Joane dos Santos Neves é um instituto totalmente integrado ao executivo e ao legislativo capixaba. Eu acho que o modelo deveria ser seguido pelo nosso Estado. E nós vamos, do dia 9 ao dia 13 de janeiro, nós vamos ministrar um curso na aplicação da metodologia de insumo-produto aqui na Escola do Legislativo. Estão todos convidados a fazer as inscrições. E eu gostaria, para finalizar, agradecer imensamente a minha equipe, agradecer imensamente à equipe da FRJ por a gente conseguir concluir esse trabalho num tempo tão curto. Hoje o Fred falou que o pessoal do IBGE frisou aqui, mas já. Nós tínhamos um acordo com o deputado Luiz Paulo e com o presidente André de realizarmos esse trabalho em um ano e conseguimos. Isso mostra, mais uma vez, que a universidade consegue dar conta de suas tarefas e de suas encomendas. Obrigado. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao professor Fábio Freitas e o nosso agradecimento ao professor Jô Wilson. Estão conosco também João Ricardo do Clústria Naval, Regina Souza, coordenadora do ensino do PERG, e fazer uma breve saudação, rapidamente, para a gente encerrar essa apresentação. secretário de Planejamento, Nelson Rocha, por favor. Nelson. Oi. Bom dia a todos e todos. Cumprimentar a todos aqui na mesa. Não vou me estender. Vou cumprimentar todo mundo que o presidente já cumprimentou, para ganhar o tempo. Enfim, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, particularmente, do que isso representa, não é, Mauro? A gente sabe da importância da matriz em sumo-produto para o planejamento. Então, toda a lógica que começa com o regime, ver o Estado do Rio pensando novamente em longo prazo, ao invés de pensar só no curto prazo para sobreviver, mas a gente começa a pensar no longo prazo. Então, presidente, é uma satisfação enorme, porque eu tenho a certeza, seja pelo planejamento estratégico que nós estamos desenvolvendo lá, na secretaria, os complexos todos que nós temos pensado, temos tratado diretamente aqui com essa casa. Então, eu só queria parabenizar a Assembleia pela iniciativa, particularmente a você, amigo André, ao deputado Luiz Paulo, enfim, e às universidades, tanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto a Universidade Federal Rural, pela iniciativa, particularmente também o João Wilson, com quem a gente já fez, já trabalhamos em alguns outros assuntos, especialmente na época do regime. Então, dizer que o Rio de Janeiro ganha com essa iniciativa, e eu tenho a certeza que isso trará muitos frutos para todos nós. Forte abraço. Com a palavra, o padrinho Luiz Paulo. Bom dia a todas e todos. Deputada Marta Rocha, a senhora pode ter certeza que eu não vou falar menos do que meia hora. Mas eu primeiro queria dizer que hoje, para mim, o deputado André Siciliano, é um motivo de grande alegria. Ontem, a Assembleia, para mim, foi motivo de grandes tristezas. Hoje, de grande alegria. Por isso que a vida é interessante, nada como um dia atrás do outro. Mas por que que esta comemoração está ocorrendo hoje? Na verdade, a maturação da gente contratar uma matriz em sumo-produto começou em 2019. Quando nós apresentamos um projeto de lei que virou lei, chamada Lei 8.445, de 2019, que é a lei das metas fiscais orçamentárias anuais para avaliação dos programas de incentivos fiscais. Apresentamos esse projeto de lei com audiências públicas, com a participação muito forte da Secretaria de Fazenda, do Ministério Público Estadual, da área que acompanha as receitas, e chegamos a uma arrebação comum. O projeto foi a sanção do governador em 2019. Na véspera de expirar o prazo, recebemos a comunicação que o projeto de lei ia ser sancionado, e no dia seguinte nos surpreendemos nos jornais que o projeto foi vetado. E aí o deputado André Ciliano botou em pauta para derrubar o veto. E a base do governo se insurgiu. E eu assisti a reunião do André com a base do governo porque ele pediu que eu fosse. Se não fosse a figura do André, a matriz não tinha nascido. porque o André sustentou a necessidade de derrubar o veto, porque naquele momento histórico o secretário de desenvolvimento econômico não queria a lei das metas. E surgiu a lei das metas. 8.445 de 19, 3 de julho de 19. E o artigo 1A desse projeto de lei diz apenas o seguinte, o poder executivo fará anualmente avaliação das contrapartidas decorrentes dos incentivos fiscais em vigência para subsidiar a decisão de manter, suprimir ou modificar cada incentivo fiscal ou financeiro fiscal concedido. e aí a gente começou a verificar anualmente, não chegou ainda nenhum relatório que isso foi feito. A gente começou a verificar uma grande dificuldade, porque tinha um conselho, a Codim vinha um pedaço, a Fazenda vinha outro, e os incentivos fiscais se acumulando. então com esta matriz vai facilitar grandemente estas análises, porque se tem metas de geração de emprego, metas de investimento, metas de renda, você pode verificar se o incentivo fiscal está funcionando ou não. Mas se tem as metas, precisa de um sistema que possa produzir um relatório digno que tenha a visão intersetorial para ver se essas metas estão sendo cumpridas ou não. Então, esse foi o primeiro ponto que nos levou, e a gente sempre esse tempo todo, estou aqui citando esses dois, mas tem outros deputados, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, sempre conversando sobre esse tema. mas a gente começou também a verificar, e eu estou falando aqui do mundo real, porque isso aqui é uma contratação acadêmica, mas para trabalhar no mundo real. A gente começou a verificar em todas as leituras dos PPAs, que são os planos pluris anuais, que os PPAs são uma mera declaração de intenção, que não fecha nada com coisa alguma. Por exemplo, o Joilson falou aqui no Pacto RJ, que esteve lá no PPA anterior. Não tem nenhuma simulação de como aqueles ditos investimentos iriam, para ser investimentos estruturantes, melhorar, por exemplo, o PIB do nosso Estado. Absolutamente nada. O próprio Pacto RJ é uma mera declaração de intenções de investimentos aleatórios. Então, o que a gente imaginou? Precisa de uma matriz em cima do produto, para dar um pouco de ciência, para que se tome decisões corretas. porque a matriz é um instrumento. O tomador de decisões é que vai dizer onde vai botar, alocar os recursos, mas pode decidir em cima de dados e simulações objetivas, concretas. Então, procuramos o nosso presidente, e já existia a assessoria fiscal, que também foi criada pelo presidente André Siliano, e ele acolheu o pleito. Aí se teve um novo esforço arrancar essa proposta das duas universidades. Foi difícil, foi difícil. Talvez tenha demorado mais do que a matriz, mais do que a matriz. Possivelmente, levou um ano essa brincadeira, mas se conseguiu. E hoje ficou demonstrado que a universidade não é o poder judiciário, cumpre prazo. não é? Bom, dito isso, nós não ficamos satisfeitos. Porque a gente trocou algumas figurinhas com a Secretaria de Planejamento do Estado, porque cobrávamos sempre que a Secretaria do Estado fizesse, produzisse um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. e a Secretaria não respondia a isso. E esse instrumento também não existia. Então, a matriz serviria para isso. E aí fizemos uma emenda à Constituição do Estado, emenda 92, que foi agora de novembro de 2022, para que o plano de desenvolvimento econômico e social seja construído no ano de 2023. Está na Constituição. E o instrumento, um dos instrumentos para fazer esse plano estratégico será a matriz. Para que o PPA de 24, PPA é plano plurianual. PPA de 24, se arrime no plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. E aí completamos esse circuito. Por isso, a necessidade da matriz ficar concluída esse ano e já agora, em janeiro, está treinando aqueles que irão operar essa matriz. O curso é agora nos primeiros dias de janeiro. Bom, dito isso, ainda deslumbramos dois outros caminhos. Por proposta do André Siciliano, foi criado o Fundo Soberano, para ter investimento estruturante. Quem é que vai decidir qual é o investimento estruturante? não é o André, nem tampouco eu. Terá que ter um planejamento através de simulações para que dizer, olha, se eu investir na rodovia X ou na ferrovia Y, vamos ter um acréscimo de PIB e de Z. Aí é investimento estruturante. Agora, não como é hoje, é estruturante porque eu decidi que é. Como é que demonstra? O Mauro Osório, ele é chocado com a questão de turismo. Falando de turismo, com o Mauro Osório, ele fica arrepiado. Mas por quê? Porque volta e meia tem um político de plantão que diz assim, a saída do Rio é o turismo, mas não demonstra. Para falar, é fácil. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, estou convicto, e a matriz vai demonstrar isso, que a nossa região metropolitana tem vocação, de fato, para retomar tudo o que diz respeito a uma matriz hospitalar. O nome é meu, pode ter o nome que quiser. O André já lançou, já tem livro, botou o nome bonito de Complexo Industrial da Saúde. Mas é um caminho evidente, evidente. Como temos que simular, Joilson? Cadê o Joilson? Porque é evidente e demonstrar isso, que é a economia do mar, que é a indústria azul. pelas nossas costas, que petróleo, gás, indústria naval, pesca, produção de energia eólica, tem o que você quiser. Quer? E até tem o turismo do Mauro para ajudar. Então, diante disso tudo, verificamos também essa vertente importante para que a gente aloque os nossos esforços. André, vou acabar, só dois exemplos mais. Quem leu a LOA desse ano, LOA é lei do orçamento anual, tem lá de benefícios fiscais já concedidos 20,4 bilhões de reais. E no ano anterior eram 9 bilhões. Aí todo mundo diz assim, cresceu isso tudo em um ano? Não. Mudou-se a metodologia de avaliação. Mudou-se a metodologia de avaliação. Se você muda uma metodologia de avaliação e constata um erro de 100%, evidentemente que a anterior era muito frágil. Ou a base de dados era mais frágil ainda. porque muitas vezes essa base de dados é informada pelos usuários que informam o que quiser e bem entender. Então, é aí também um caminho importante, é um caminho importante, porque aqui no Rio de Janeiro, que é peculiar, o Rio de Janeiro é peculiar. eu já, quando vejo algumas pessoas, eu já boto o dedo no ouvido. Porque a maior reclamação que tem é dizer assim, a carga tributária é muito alta. o dia que a Secretaria de Fazenda reformar a Lei 2657 de 96, não com alíquota teórica, e sim aplicar as alíquotas efetivas, nós vamos tomar um susto. porque a maioria das indústrias aqui do Estado do Rio de Janeiro tem alíquota variando entre 2% a 3%. Essa é a verdade. Então, essa é uma outra questão, a gente pegar essa matriz e calcular essas alíquotas efetivas para ter esse equilíbrio. Porque se o imposto é alto, todo mundo quer incentivo fiscal. Agora, o resultado do incentivo fiscal, ninguém sabe, ninguém viu. Posso aqui parafrasear o André. Você vai me dar esse direito. A nossa querida Firjan, eu leio nos jornais, anuncia um volume de empregos maravilhoso para o Rio de Janeiro. aí depois eu vou verificar, peço lá o Mauro, Mauro, me dá aí, como é que está a geração de emprego? Se gerou um décimo do anunciado, eu ficarei feliz. Não sei qual é a matriz da Firjan. Leilão do campo de Búzios, já estava operando com 470 mil barris dia. A manchete do jornal Globo era, Firjan diz que a concessão do Búzios vai gerar 50 mil empregos. pode ser gerado, só se foi em outro estado. Já estava produzindo 470 mil barris dia, porque foi em novembro de 19 o leilão e o que tinha disponível os dados da ANP já era, salvo engano, agosto. Agosto para setembro já produziu a média de 470 mil barris dia, mas já é gerar. Mas quando a gente faz o comparativo vê que é igual o Repetro, o Repetro vai gerar 150 mil empregos, só se for lá fora, porque o Repetro é o regime para que as companhias de petróleo importem equipamentos e produtos, mas não é hora de falar disso, porque inclusive nós temos aqui o Roberto Ardengue, que é do IBP, que vai ajudar muito o Estado do Rio de Janeiro nesse novo momento. Com a palavra do deputado Luiz Paulo. Só concluindo, mas eu não acho que a Firjan não esteja errada, não, ela gera e anuncia o que ela quiser. O ruim é que a gente do outro lado do balcão não tem o instrumento para contestar. Não tem o instrumento para contestar. E agora teremos. E por último, Nelson, por último, eu estou falando da utilização da matriz desse instrumento. É o regime de recuperação fiscal. que o nosso Valdeque é tão apaixonado sob o ponto de vista de uma provocação a ele. Veja só, o Nelson, junto com o nosso vice-secretário, produziram toda uma sorte de projeções considerando as futuras receitas e considerando volumes de investimento para que nós chegássemos daqui a nove anos no novo regime sadios. Cá entre nós, falar uma palavra também do André que quase saiu uma briga ontem por causa disso. Mentira. Porque não vamos chegar sadios daqui a nove anos de forma alguma. por dois motivos muito simples. Não há futura secretária de planejamento. Não há como os estados brasileiros e em especial o estado do Rio de Janeiro sair do buraco que está pagando a sua dívida de 98 a 2013 corrigindo-a pelo IGPDI mais quatro pontos mais seis pontos percentuais e de 2013 para cá pagando IPCA mais quatro pontos percentuais ou taxa selic o que for menor. Isso não passa em nenhuma conta. Aliás, na celebração da renegociação da dívida lá em 97 está lá no livro do Murilo Portugal está escrito e ele participou disso que viu André no livro do Murilo Portugal que o Banco Mundial chegou para o Tesouro Nacional e disse o seguinte não dá para ser GPDI mais seis os estados vão quebrar e o Tesouro respondeu é bom que os estados fiquem a seco para não esbanjar os seus gastos está lá escrito no livro então para contestar esse pacto federativo a dívida só pode corrigir pelo IPCA puro vovó viu a uva até tem uns intelectuais que acham viu secretário que pode corrigir pelo IPCA mas a média dos últimos dez anos de crescimento do PIB que nunca passa de 2% bom dito isso por que precisa simular os próximos nove anos Nelson porque você partiu da base de uma receita a receita prevista para 2022 aí vem a lei complementar o 9.2 e o 9.4 aquela que definiu bens essenciais que entrou em vigor de 1º de julho deste ano e dizimou as nossas receitas quando a gente vacila e erra porque gastou um pouquinho mais o regime de recuperação fiscal o triunvirato bota a boca no mundo agora quando a União decide tomar o ICMS do Estado o regime não fala nada não tem uma linha nos jornais e tudo isso concluindo tudo isso vai poder ser melhor contestado melhor arrumado tendo a nossa disposição esse forte instrumento chamado matriz insumo produto muito obrigado mais uma vez aqui agradecer o trabalho do professor Fábio do nosso amigo Joilson da Universidade Rural da UFRJ agradecer a presença de todas e todos saudar aqui o Roberto Arden que é o presidente do IBP a nossa querida Mônica Francisco o nosso secretário de planejamento Nelson Rocha saudar o Mauro Osório e para encerrar esse nós lançamos esse mês um livro do complexo econômico industrial da saúde é uma nota técnica que tem um acúmulo desde o ano de 2020 com as universidades com os economistas com participação das deputadas e deputadas dessa casa é a segunda nota técnica a primeira foi sobre óleo e gás que a Lerge produziu então o nosso muito obrigado tem aqui o livro não sei se vai dar para todo mundo mas está aqui em cima do balcão aqui à direita da mesa quem quiser lhe pegar um exemplar só para contribuir para encerrar o Luiz Paulo falou da dívida nossa dívida a gente fez um estudo aqui e a gente pediu uma CPI de minha autoria a dívida em dezembro de 99 era da ordem de 13 bilhões de reais e aí com a correção de da dívida hoje ela está em 135 bilhões de reais sendo que na média na década passada se pagou 8 bilhões até 17 de serviço anual dessa dívida de 8 para 9 bi mas aí quando você pega os índices você vê lá IPCA 99 a 2020 dezembro 319.7 de IPCA você pega a taxa Selic 1436% nesse período dezembro de 99 para dezembro de 20 aí você logo vê o motivo dessa dívida e antes de encerrar eu fiquei agora há pouco aqui fui meu tesoureiro aqui o nosso diretor trouxe aqui um documento para eu assinar e tem que fazer a propaganda porque a gente precisa nós estamos devolvendo nesse ano de economia que a Assembleia fez de um orçamento de 1.3 bi estamos devolvendo 500 milhões de reais em dinheiro 500 milhões de reais não é qualquer coisa somas 2.5 bi milhões de reais no período de 5 anos que a gente está aqui à frente da administração da Assembleia 2.5 bi então mais uma vez agradecer a presença de todas e todos agradecer o carinho aqui dizer que a gente fica muito feliz de poder contribuir para o planejamento do crescimento econômico social do estado do Rio de Janeiro o exemplo da matriz de subproduto mas também essas duas notas do complexo econômico industrial da saúde e o complexo econômico do óleo e gás com fundo soberano com tudo que a gente fez aqui nesse decorrer dos últimos anos ninguém faz nada sozinho isso aqui é um trabalho conjunto de deputadas e deputados e é isso agradecer mais uma vez a presença de todas e todos declaro encerrada essa sessão e aí e aí Legenda Adriana Zanotto